vejam isso meus queridos irmãos este sinal aconteceu na cidade de taiobeiras minas gerais é impressionante eu vou mostrar para vocês agora a entrevista que foi feita com a autora da foto e o mais interessante que a autora da foto é uma mulher evangélica e ela foi levar a mãe para rezar o terço na igrejinha de nossa senhora de fátima e ela ficou do lado de fora e resolveu então tirar uma foto aí deus manifestou esse sinal maravilhoso um outro ponto muito interessante é que no dia 20 de janeiro quando aconteceu esse fenômeno se comemora também o dia de são sebastião e são sebastião é o padroeiro dessa cidade de taiobeiras e nós sabemos meus queridos irmãos que são sebastião é apontado como responsável por acabar com uma terrível peste que assolou roma a partir dessa época ele passou a ser venerado como santo padroeiro contra a peste a fome e a guerra e um outro ponto também muito interessante é que nessa igrejinha uma réplica da imagem original de nossa senhora de fátima e que há um tempo atrás sofreu ataque através de uma pessoa que a quebrou mas essa imagem foi restaurada e colocada no mesmo lugar meus queridos irmãos eu fico arrepiada de ver esse sinal e que nós todos possamos viver essas essa fé simples e verdadeira e que através desta igrejinha das pessoas que vão ali orar Deus continue mostrando e manifestando os seus sinais ok aqui é Adelma Oliveira da Rádio Liberdade FM para o meu canal no YouTube também Adelma Oliveira estamos aqui para contar uma história bem interessante que aconteceu hoje de manhã prazer estar com você Fátima e a dona preta está com a gente nós estamos com a foto na internet que está aí todo mundo comentando sobre essa foto você que tirou essa foto Fátima hoje de manhã fala para nós eu tirei essa foto hoje de manhã porque eu tenho um costume eu adoro tirar foto do céu de imagem qualquer lugar que eu vou eu acho bonito principalmente essa cidade que é bem horrorizada então eu tiro fotos aí hoje eu tava natural esperando a minha mãe porque eu tenho uma religião minha mãe tem outra então eu levei minha mãe para rezar o texto na igrejinha eu como eu não frequento a igreja católica fiquei para lá de fora esperando a minha mãe aí nisso 8 horas da manhã 8 e 15 mais ou menos 8 e 20 eu fui tirar tirei de algumas árvores né que lá tem árvores bonitas aí eu tirei assim do céu aí eu vi aquele reflexo assim no meu celular assim tirando no WhatsApp nos meus status e o reflexo eu não tirei mais uma que reflexo assim eu olhava não vi a luz nenhuma eu falei sol não é porque não era meio dia era 8 horas da manhã achei estranho engraçado que às vezes o que o celular capítulo a gente não enxerga né eu achei bem interessante só que na hora eu não dei muita atenção eu só coloquei meus status vai com essa luz mesmo e eu olhando não tava vendo luz nem sol nem nada aí eu coloquei aí quando eu cheguei aqui na minha casa eu falei assim olha mãe que foto que interessante que eu tirei lá fora lá quando eu tava lá esperando vocês excesarem o texto da igrejinha aí minha mãe olhou a minha mãe começou a chorar começou a ficar desesperada é um sinal de Deus é um sinal de Deus eu falei assim é porque eu não vi luz nenhuma mas eu tirei a foto eu vi eu nem dei atenção na hora nem deu muita importância aí a minha mãe começou a chorar correu a ter uma vizinha aí mostrou para essa vizinha eu tava com o celular né aí mostrou para a vizinha mulher desmaiou e ela ficou muito emocionada muito emocionada falando que era um aviso de Deus para ela porque a promessa era dela que nós estávamos cumprindo a senhora tava rezando dentro da igrejinha dentro da igreja depois terminou o Deus nós vamos fazer um ofício eu mais ela que era a dona do 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 tempo da promessa que nós foi que fizemos com nossa senhora de paz quando nós estávamos rezando o ofício ela firmou né dei no aral e quando chegou aqui que eu mostrei para ela ela mencionou tanto que começou e começou a chorar né da emoção né deve ter essa emoção uma coisa daquela né que nós não esperamos o fato nesse telefone que você tá aí dona preta está tem essa foto essa imagem aí tá nesse telefone coloca pra gente só pra gente pega por a gente vai pedir um o filho para a gente mostrar aqui a foto e tá aí no vamos colocar no youtube tá no facebook realmente a dona preta estava rezando na hora dona preta foi foi e a filha foi lá fora tirou uma imagem tirou uma foto na na verdade adeão sim eu gosto de tirar a imagem certo meus status da whatsapp tá tendo meus status aqui ó pode colocar aí que o pessoal vai sim coloca o próximo dela pessoal ver essa imagem gente olha só a igrejinha nossa senhora de Fátima ela tirou a foto e essa luz que apareceu o mistério hein mistério essa imagem olha só e aí especialistas aí do Brasil afora pode analisar as imagens né Fátima que a gente tem as imagens passa normalmente não tem nenhum truque aqui não tá aí que seria meus amigos um milagre nossa senhora de Fátima tá aí a Fátima em Itaiobeiras e a dona preta tava rezando lá com toda a sua a sua fé é dona preta corrigindo o horário adeão sim como eu tirei lá certo postei na hora da postagem foi nove dezesseis muito obrigado agradecer então que a Fátima obrigado e o Fátima dona preta continua com a fé da senhora tá bom um abraço pra vocês obrigado um abraço pra você também meu filho qualquer coisa para comunicar com nós e aí